bom dia galera aqui quem fala o professor do canal tec8t o seu canal tecnologia no youtube vocês sabem fazer o teste de rede da smart tv de vocês ou o teste do smart hub não né então pega controle de vocês vem aqui em menu desce aqui ó 10 controle vai em auto diagnóstico clique aqui em teste de conexão de smart hub está fazendo um teste ó se eu não é esse bloco está servidor samsung a lá teste foi concluído com esse problema tem que ligar para operar para a nossa provedora ok esse é o teste de conexão do smart hub ok fica a dica se inscreva no canal e compartilha com os amigos